Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Eduardo Show. Eu sou um dos alunos do Guilherme, do Audioexpert, e também faço parte da mentoria dele, do programa de mentoria de arquitetos. E desde que eu entrei para o treinamento, eu consegui conquistar as minhas certificações. Então eu tirei as minhas certificações desde o Z900 até o ar de arquiteto, de segurança. Recentemente tirei a do de segurança SC900. E para falar mais da mentoria, eu consegui ter muita visão de arquiteto. Antigamente, quando eu estava estudando apenas com treinamento para certificações, para conseguir o domínio de ágil, do conteúdo, eu apenas tinha o conhecimento técnico, mas eu não conseguia pensar a nível de arquiteto. Então, por exemplo, o que uma empresa precisa, como essa empresa precisa, qual a melhor forma de fazer uma migração para a nuvem, mas pensando como arquiteto mesmo. Então, não só apenas como executar, mas também como efetuar cada processo. Então, se eu vou fazer um processo de lifting, em X, vou fazer um processo de migrate, desde o início, desde a parte de precificação, da parte de planejamento, conversa com o cliente, e até a parte da execução, quanto tempo vai levar, o que vai precisar, quais são os custos, quais são os esforços. Então, isso me ajudou muito a ter essa visão. E isso foi muito bacana pela mentoria, que ele sempre foi me direcionando o que estudar, como estudar, da maneira correta de estudar, sempre de uma forma concisa, e não estudando qualquer coisa. E eu, particularmente, estou muito satisfeito com a mentoria e com o curso do Guilherme, e recomendo vocês fazerem a mentoria, se vocês têm a intenção de ter essa visão de arquitetura, do que você precisa realmente saber, o que você deve abordar, como abordar. E hoje trabalho como IT specialist, uma empresa de advocacia, e lá eu fui recentemente nomeado para ser um dos responsáveis analistas para ajudar na estratégia, e com os pontos técnicos, com a visão de arquiteto, porque eu conheço um pouco mais de Agile, conheço mais Agile do que o pessoal lá da empresa, e a gente vai migrar muitas coisas para Agile, como DR, algumas VMs, os nossos Legacy Systems, e é isso aí, pessoal. Obrigado.